Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Deise, é claro, você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você achou sobre esse babado que está fortíssimo e também compartilha. Bora falar de novo, gente, é isso mesmo. Todo dia vai ter resenha do Maio aqui nesse canal, enquanto tudo não for desvendado. Gente, vamos juntar a Lé com o Cré até saber o porquê que o Maico e o Rodrigo estão fugindo da Bahia. É, gente, porque do jeito que está, eles não estão indo por livre e espontânea vontade, não. É por livre e espontânea pressão, gente. Isso mesmo. O que não falta nos vídeos do Maicon é especulações sobre muitas coisas, teorias da conspiração. É, gente, isso mesmo. E no meio disso tudo, né, comidinhas para lá. Isso, gente, isso mesmo. Reuniões familiares para cá, Marcinha não indo e muitas coisas acontecendo. É, gente, e no meio disso tudo, parece que o Maicon e o Rodrigo estão mais perto de Dani Lima e de Job, gente. Será que é porque o casal deixou de falar das coisas da Bíblia para os dois? Bom, não sei, gente, deixou também de fazer aquele julgamento por causa das escolhas do Maicon? Não sei, gente, mas o Maicon vira e mexe e está postando alguma coisa da Dani, é, gente, no Insta. Hoje, ele postou, é, um bumerangue que fez, né, com o Rodrigo dentro do carro e no banco de trás, Dani Lima e o Job, rindo a perder de vista. Será uma pequena provocação? É, gente, lá para Marcinha de Jesus? Realmente, eu não sei. Quem lembra, gente, da outra briga? Vocês lembram? Não tem tanto tempo atrás, não. Pois é, o Maicon ficou coladinho com a Dani só para adipicar da Marcinha. Inclusive, foi naquela época que a Marcinha perdeu algumas parcerias. E a Dani, que não é boba nem nada, nesse meio tempo, meio que ficou dando algumas indiretas para conseguir parceria com a Parada da Panela e outras empresas. É, gente, aqui a memória não falha, não. A gente lembra de tudo. Pois é, a Marcinha não está ficando quieta, não. Gente, vira e mexe, está postando alguma indireta, sim, principalmente aí, né, gente, com versículos bíblicos. Aqui ele toma, toma na cara do irmão. Será que é para ele realmente se situar do que está fazendo? Ou realmente ela não quer saber mais do que está acontecendo com ele e já lavou as mãos? Realmente, eu não sei, gente, mas olha o versículo que a Marcinha deixou ontem lá no Insta. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. E ela colocou embaixo. Obrigado, Senhor meu, por me dar força em meio às batalhas e provações. Pois é, gente. Bom, para quem sabe ler, um pingo é letra, meu povo. E vocês, o que acham que está acontecendo? Qual é o palpite de vocês? O que realmente aconteceu para essa treta estar desse tamanho? E o Maicon, gente, realmente ele está respondendo muitas coisas nos comentários, gente. Olha esse comentário, o que ele disse. E, gente, realmente a coisa não foi simples, não. Foi bastante séria para ele chegar ao ponto de fazer uma viagem assim em cima da hora. E logo agora que ele estava fazendo o tão sonhado negócio próprio lá pertinho da casa dele. Olha isso. E a pessoa disse assim, na verdade, na verdade, eu acho que nada aconteceu, sabia? Fazem essa suspensão para destacar a curiosidade das pessoas. E o Maicon lá embaixo respondeu, olha, eu não desejo nada do que aconteceu comigo a ninguém, mas eu respeito sua opinião. Mas bem que eu queria que fosse tudo mentira. Pois é, gente. E o babado continua. Mas eu quero saber, claro, é a sua opinião. Deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo.